Questão, engenheiro, segurança do trabalho. Resultado dessa expressão numérica. Aqui a gente está vendo uma expressão que são potências. Então, vamos lembrar aqui que existe uma grande diferença de potência de uma potência. E todo número elevado a um expoente, entre parênteses, elevado a uma outra potência, a gente vai multiplicar os expoentes. E existem alguns casos especiais que toda vez que não tiver entre parênteses, é como se esse número aqui estivesse sendo elevado n vezes. Por isso que eu coloquei am, am, n vezes, se tiver 3 vai ser am vezes am, 4, assim vai, por diante. Então, aqui no primeiro caso, a gente está vendo esse caso especial aqui. Então, aqui, 2 elevado a 2, que está elevado a 2, que é elevado a 2. A potência da potência da potência. Então, aqui a gente tem que 4, né? Aí, 4 elevado a 2, a gente tem que é 8. E aqui, a gente vai obter como resultado 2 elevado a 16. dividido embaixo. Aqui, a gente multiplica 2 vezes 2, né? Dá 4, vezes 2, que dá 8. Então, 2 elevado a oitava potência. Vezes, aqui, vai ficar a quarta. Como está entre parênteses, eu vou multiplicar. Aqui, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 2 elevado ao quadrado, entre parênteses. A quarta potência é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 4, que dá 8. Então, 2 à oitava potência. Aqui, eu estou elevando 2, 2 ao quadrado, que vai ficar 2 à quarta. E no final, eu vou multiplicar. Então, 4 vezes 2, que vai ficar 2 elevado à oitava potência. A gente aprendeu que na divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, mantém a base e subtrai os expoentes. 16 menos 8. Vezes, né? Aqui, a mesma coisa. 8 menos 8. Aí, resolvendo aqui, 16 menos 8 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Aqui, eu tenho duas coisas a fazer. Posso fazer, né? Do seguinte jeito. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. 8 mais 0, que dá 2 à oitava. Ou, relembrando, uma das propriedades da potência, todo número elevado a 0 é igual a 1. E eu, então, multiplicar, né? Aqui, 2 à oitava vezes 1, que é 2 à oitava. Aqui, fazendo aqui as contas, né? 2 à oitava é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Não é 2 vezes 8. Isso é diferente. É 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. E vai ser igual a 256. Então, a resposta correta está na alternativa A, 256. E vai ser igual a 256. E aí